No Bacaembu, um clássico do povão, Corinthians e Inter de Porto Alegre. O Corinthians saiu na frente com este gol de Neto. Desta vez foi pra quem diz que ele não sabe usar a cabeça. Aí Neto, por outro ângulo, a cabeçada do Neto pra você acompanhar agora. Um, dois e... Chope nela. Corinthians 1, Inter 0. Mas o Inter é de fibra, é passado de tricampeão do Brasil e não se entrega não. Corinthians erra, acompanhe. Gerson, manda a bomba. E no rebote, Leco confere. Leco, guarde o nome, torcedor colorado, porque ele vai te dar muita alegria ainda. Final, Corinthians, sexto lugar, um, Inter, quarto colocado, também um.